Um dia, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar as pessoas quando fizerem algo contra mim? Até sete vezes? E Jesus respondeu, não até sete, mas setenta vezes sete. Para explicar melhor, Jesus começou a contar uma parábola dizendo, O reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando chegou o dia de acertar as contas, levaram até a presença do rei um servo, que devia uma enorme quantidade de prata para o rei. Mas o servo não tinha condições de pagar. Então, o rei ordenou que o servo e a família dele fossem vendidos como escravos, e isso pagaria dívida. Mas o servo se ajoelhou perante o rei e implorou para que o rei tivesse paciência, que um dia ele pagaria dívida. O rei, ao ver a situação do servo, teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Quando o servo saiu da presença do rei, encontrou um de seus conservos, que estava lhe devendo cem moedas. Então, o servo, que havia sido perdoado pelo rei, agarrou o conservo e, bem bravo, disse para ele pagar as cem moedas que ele lhe devia. Então, o conservo se ajoelhou e implorou para que fosse paciente com ele e que, em breve, pagaria o que devia. Mas o servo não teve misericórdia e mandou o conservo para a prisão até que a dívida fosse paga. Quando outros servos viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao rei. Então, o rei chamou o servo que havia sido perdoado e disse, Você é um servo mau. Eu cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. E você devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você. O rei enviou o servo mau para a prisão até que ele pagasse tudo o que devia. Com essa parábola, Jesus nos ensina que, assim como Deus é misericordioso e nos perdoa, nós também devemos ter misericórdia e perdoar as pessoas. Legenda Adriana Zanotto